Galera aí, Brasileirada, snowboarding, Wilson ali na frente, Vitão, muitas manobras. A gente parece que tá parado, mas é que a gente tá na mesma velocidade e muito rápido. Valeu, Diogo. Wheels, maquiadinha aí pra gente ver. Vamos lá, os dois caindo ao mesmo tempo aí, tem uma imagem legal. Boa, é isso que a gente precisa dar, Wilson. Nossa, agora o Vitão pegou uma velocidade. Filho da puta, deu uma parada aqui. Vamos esperar, Wilson. Passando aí, ó. Ah, não era o Wilson. Vamos, Wilson. Está sendo filmado, cara. Acelera. Ah, não era o Wilson, não era o Wilson. Se alguém for cair, chama. E daí eu filmo. Filho da puta, né? Ô, pessoal, machucou? Não. Chama o hospital pra chamar a ambulância. Ai, ai, filho da mãe. Bora. Bora. Tá gelado, Wilson? Tá gelado, Wilson? Bora. Tá gelado, Wilson. Bora, Wilson. Pô, dá um tchau aí que a gente tá parando as filmagens aqui na Globo. Já é, né? Tá gelado. Tá gelado.